Bom dia a todo mundo, bem-vindos ao evento de hoje, moradia liderada pela comunidade, uma via para futuros mais urbanos, mais justos e prontos para começar o workshop de hoje. Temos um painel fantástico e vamos ter discussões muito interessantes. E muito obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje. Eu sou Juliette, eu estou encarregada do evento e estarei aqui dando sempre suporte técnico durante a sessão. Então, o evento de hoje é parte das séries de debates do IED e estou encantada de estar aqui junto com o Le Monde Diplomatic Brasil e o Instituto Poles. E também fizemos o evento de hoje com várias organizações que vocês vão poder ouvir de algumas delas e o evento e o trabalho que eles fazem hoje. E então vou já apresentar a Bianca Pio, que é jornalista do Le Monde Diplomatic Brasil e moderadora para a sessão de hoje. Bianca, então com você. Obrigada, Juliette. Bom, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo. Como a Juliette falou, eu sou Bianca Pio, eu sou editora web do Le Monde Diplomatic Brasil e eu apresento o podcast Guilhotina. Para mim é um prazer estar com vocês aqui para falar de um tema tão relevante como a questão habitacional. Desculpe. Este webinário, ele está sendo, como a Juliette falou, promovido pelo International Institute for Environment and Development, o IED, o Instituto Poles, a Escola da Cidadania e o Le Monde Diplomatic Brasil. E esse evento, ele foi inspirado em um artigo que foi publicado no especial Cidades do Amanhã, do Le Monde Diplomatic Brasil. O texto traz diferentes experiências de moradia de iniciativa comunitária no sul global, como a Tailândia, Brasil e Serra Leoa. Bom, estão hoje conosco para contar um pouco sobre essas iniciativas e também como fortalecê-las, o Alexandre Apçã Frediani, que é pesquisador do grupo de pesquisa Assentamentos Humanos, do IED. O Rodrigo Iacovini, que é coordenador da Escola de Cidadania do Instituto Poles e diretor de Relações Internacionais da Plataforma Global para o Direito à Cidade. O Rodrigo é pós-doutorado em Planejamento Regional e Urbano pela Universidade de São Paulo, com bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Ele é ex-coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Urbano e assessor jurídico do Relator Especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada. Quero dar as boas-vindas ao Alexandre ao Rodrigo. Além disso, estão conosco também o Joseph Macati, que é professor no Instituto de Estudos de Geografia e Desenvolvimento da Universidade de Najala, em Serra Leoa. Ele também é diretor executivo do Centro de Pesquisa Urbana de Serra Leoa. Joseph é um acadêmico bem estabelecido em desenvolvimento urbano, com formação em gestão urbana, adaptação às mudanças climáticas e risco e resistência a desastres. Ele trabalhou em várias capacidades no desenvolvimento e planejamento urbano em Serra Leoa, incluindo como consultor local, líder de projeto no plano de estrutura de Freetown. A pesquisa de Joseph se concentra principalmente em terrenos urbanos, moradia, vulnerabilidade, resistência, mobilidade, saúde pública e assentamentos informais. Uma série de temas que a gente vai acabar abordando aqui. Também está conosco a Supriya Wing-Pachadraton, peço desculpa por não pronunciar corretamente o sobrenome dela. Ela é professora assistente na Faculdade de Arquitetura da Universidade em Kasset Sart, em Bangkok, na Tailândia. Ela tem estado envolvida no projeto de pesquisa para investigar a prática da rede de desenvolvimento comunitário Jiban, Bangkok, em Nakhon, Sawan, Tailândia. Seus interesses de projeto e pesquisa são arquitetura socialmente relevante, projeto participativo no desenvolvimento urbano e comunitário. E também, como põe esse painel, esta manhã ou tarde, depende de que parte do mundo você está nos ouvindo, a Evanisa Lopes Rodrigues, que ela faz parte da União dos Movimentos de Moradia na cidade de São Paulo, Brasil. Ela trabalha há 30 anos na proteção social e é uma ativista dos movimentos sociais no Brasil. Ela tem mestrado em urbanismo. E para finalizar aqui a nossa lista de painelistas, nós temos a Bea Varnay, que é gerente de projetos da Urbamonde. Ela é apaixonada por facilitar a aprendizagem entre pares, o desenvolvimento urbano participativo e os processos organizacionais subjacentes às iniciativas habitacionais lideradas pela comunidade. Na sua qualidade de gerente de projetos, ela apoia iniciativas de habitação lideradas por pessoas em toda a Europa, África e América Latina. Parte de seu trabalho se concentra na concepção de mecanismos financeiros que sejam sustentáveis e autogeridos, com o objetivo de permitir o acesso ao financiamento acessível para as iniciativas habitacionais lideradas pela comunidade. Bea possui mestrado em desenvolvimento internacional pelo Instituto de Pós-Graduação em Genebra e trabalhou e estudou na França, Suíça, Alemanha, Brasil, México e Senegal. Ela é membro ativo da plataforma participativa de concessão de subsídios, a FundAction, e também do Center for Community Land Trust Innovation. Bom, antes de começar o debate, eu gostaria de pedir a vocês que estão nos acompanhando que enviem perguntas, comentários, também se vocês fizerem parte de alguma iniciativa que tenha a ver com o tema que a gente está tratando aqui, que é o Community Land Housing, vocês podem nos enviar pelo chat, que a gente vai comentar também, e além das perguntas para as pessoas que vão fazer as exposições. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu convido o Alexandre, que irá nos falar sobre os principais argumentos do artigo que foi publicado na série Cidade do Amanhã. Bom, Alexandre, eu peço para você fazer essa fala inicial, para apresentar os principais argumentos por cinco minutos, por favor. Muito obrigado, Bianca, é impressionante estar aqui nesse painel e discutir esse tema com todos vocês. Então, esse artigo foi escrito junto com Thaisa Comelli e Thakalantra, que também está aqui coordenando este evento, nos ajudando na parte de perguntas, respostas e montando o evento. Foi o resultado também de um diálogo constante entre todos os colegas e organizações que estão aqui presentes hoje neste evento, bem como outras organizações que Juliette mostrou de parceiros, que são parte do nosso diálogo, com várias redes regionais, ONG profissionais, e centro de Diablo for Human Settlements, uma ONG de Freetown, que também foi parte das nossas conversas. Então, nessas conversas e discussões do artigo, a gente descobriu que é muito importante juntarmos forças com outras organizações, como Habitude, Abamond, e movimentos sociais que já têm estado lutando pelo tema de moradia liderada pela comunidade, que está centrada mais nas necessidades e aspirações das pessoas, não tão somente em troca monetária. E isso aí é como um guarda-chuva para várias práticas urbanas, que incluem, por exemplo, cooperativas, mutirões, autogestões, formas comunitárias de liderar com a propriedade da terra, bem como outras formas de ações coletivas, como ocupações, enumerações, etc. Então, a gente acha que é muito importante promover esse conceito e achamos, de fato, que o propósito de ter essas conversas todas e escrever esse artigo, apoiar outras redes, é importante porque é uma forma de entender os movimentos sociais e trazer soluções que temos que incluir aqueles excluídos do sistema atual, do sistema de moradia. Então, a gente acha que a moradia liderada contribui com as práticas que temos hoje. Então, porque o propósito é a comunidade. Estas abordagens que temos hoje têm reduzido muito as opções de moradia, criando discriminações. Ainda mais, isto também tem minado, este sistema, a proteção e o direito à moradia, que, apesar dos compromissos, é expandido a precariedade de moradia. Também, as respostas a essas crises têm ajudado a construir várias capabilidades com as comunidades para responder não somente a crise de moradia, mas também para outras crises como a COVID. Então, a gente... E esse é um argumento que a gente tem tentado de colocar no artigo. E estamos fazendo uma publicação de Le Monde falando sobre temas similares. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, o que a gente viu? Que a solidariedade e o cuidado construído através da luta pelo direito à moradia têm sido fundamentais para a expansão da solidariedade e proteger aqueles mais vulneráveis. A gente também viu que a infraestrutura de comunicação e a experiência pedagógica dos movimentos de moradia têm sido, de fato, muito bem instalados para divulgar informações críticas que falam sobre as necessidades específicas das comunidades. E essas estruturas têm sido fundamentais para facilitar discussão pública e levantar consciência sobre as injustiças perpetuadas nas respostas contra a COVID e as desigualdades durante a resposta do COVID também. E também temos visto a capacidade de navegar entre a necessidade de atuar nas necessidades imediatas e pedindo também do Estado a implementar todas as mudanças estruturais e o que o Estado já deveria ter feito, mas não fez e, ao mesmo tempo, também não deixar ou seja, demandando políticas específicas para os problemas que estamos tendo. Então, para nós, esse artigo e esse diálogo têm trazido para frente de linha a necessidade de fazer incidência para permitir, para manter condições para melhorar nas práticas de moradia lideradas pelas comunidades. E a gente tem que tratar também sobre as coisas que permitem ou que limitam a possibilidade da moradia liderada pela comunidade. Então, o que tem surgido como principais questões para a agenda é que para os programas para suportar a moradia liderada pela comunidade temos que estabelecer uma estrutura legal que reconheça esse modelo dois, criar arranjos financeiros e organizacionais que construam e suportem as capacidades das comunidades e precisamos também terras bem localizadas e quatro, há uma necessidade de impulsionar formas participatórias de moradia. Então, essa seria uma série de questões que estão começando a aparecer como agenda e a gente quer avançar exatamente através dessa conversa de hoje e das pessoas que estão aqui junto conosco e espero que o debate seja uma oportunidade para trocar experiências e discutir todos esses temas em mais detalhes. e espero as perguntas dos participantes. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Bom, agora eu passo a palavra para o Rodrigo que coordena a série Cidades do Amanhã que é publicada no site do Le Monde Diplomatique Brasil para nos contar um pouco sobre o especial e também a importância da community-led housing para as discussões sobre a crise habitacional especialmente agravadas com a pandemia de Covid-19. Rodrigo, com você. Obrigado, Bianca. Estou bem feliz de poder falar em português hoje num evento com tradução em inglês não é sempre que isso acontece então fico bem feliz de poder falar em português para vocês fico mais feliz ainda desse evento em parceria entre o IID a Escola da Cidadania do Instituto Polis e o Le Monde Diplomatique e da participação dos vários companheiros do tema habitacional que estão aqui hoje então acho que é um espaço super bacana para a gente avançar na discussão coletiva do tema da moradia e eu acho que exatamente esse evento de hoje ele demonstra o que nós queríamos atingir tanto com o especial Cidades do Amanhã dentro do Le Monde Diplomatique quanto também o que a gente tem desenvolvido na Escola da Cidadania do Instituto Polis em vários documentos internacionais e vários atores que dialogam no âmbito internacional ou que atuam em torno de temas urbanos no âmbito internacional colocam para as cidades várias características ou várias formas que as cidades deveriam ser ou se desenvolver o que é que eu quero dizer com isso? tem gente que afirma que as cidades têm que ser resilientes para conseguir sobreviver e enfrentar os conflitos e catástrofes socioambientais que acontecem tem gente que tem atores que afirmam que as cidades têm que ser competitivas atraentes para atrair negócios e para atrair pessoas e para atrair investimentos tem atores que dizem que as cidades têm que ser inteligentes então o Smart Cities é um dos temas que está mais em voga atualmente para nós no Instituto Polis e na Plataforma Global pelo Direito à Cidade na Escola da Cidadania e no especial Cidades do Amanhã as cidades têm que ser acima de tudo solidárias e aí elas não têm que ser só solidárias com os seus habitantes com quem está dentro delas mas elas têm que ser solidárias entre si para a construção de uma nova sociedade para a construção de um novo mundo para a construção de uma nova realidade urbana as cidades têm que exercer um papel de cooperação e solidariedade mútua entre elas a competição ou a disputa ou o jogo de perde-ganha ele na verdade tem demonstrado que não funciona esse tem sido o jogo nos últimos séculos e já está evidente que esse modelo não funciona então estamos propondo um outro modelo que é esse da cooperação que é esse da solidariedade e essa solidariedade e essa cooperação vem da prática então espaços como Cidades do Amanhã espaços como a Escola da Cidadania espaços como essa iniciativa que o IID traz não só nesse IID Debates mas nesse espaço de pensar moradia de iniciativa comunitária esses processos são importantes para a mudança desse modelo porque a partir do momento em que a gente coloca em debate diferentes experiências diferentes realidades urbanas diferentes visões sobre a cidade também porque cada sociedade também corresponde a visões diferentes de cidades e de seus centros urbanos então quando você coloca essas diferentes formas de ser e estar e de pensar e de construir a cidade em debate é que se pode avançar é que se pode realmente alcançar cidades que sejam mais justas cidades que sejam democráticas na distribuição dos benefícios do espaço urbano cidades que sejam ambientalmente equilibradas e saudáveis cidades que sejam socialmente responsáveis então o especial Cidades do Amanhã dentro do Le Monde Diplomatique Brasil que eu até fico bem feliz de coordenar e aproveito para agradecer publicamente a confiança da Bianca e de toda a equipe editorial do Le Monde de abrigar esse especial é justamente um espaço que queria trazer para a audiência brasileira para o público brasileiro experiências e realidades e reflexões sobre cidades fora do Brasil embora a gente traga discussões também contemporâneas para as cidades brasileiras a ideia é que seja um espaço que a gente consiga aprender um pouco mais sobre a realidade de cidades da África realidades de cidades de outros países da América Latina de países da Ásia de países da Europa da América do Norte e nesse sentido o espaço Cidades do Amanhã está aberto a receber contribuições de várias perspectivas diferentes com vários temas porque justamente é essa diversidade essa cooperação que o especial pretende fomentar e da mesma maneira a escola da cidadania do Polis então quando a Bianca pergunta a importância da gente dialogar sobre moradias de iniciativa comunitária a partir ou como forma de enfrentamento da crise habitacional a escola da cidadania tem um lugar muito forte e muito particular nisso porque nós acreditamos que como eu disse solidariamente e coletivamente construímos outro futuro e é nesse sentido que a gente tem realizado por exemplo espaços de discussão sobre moradias sobre formas de superação desse modelo atual de produção da moradia que é baseado na moradia individual realizada através do mercado e aí a gente tem contado com a colaboração de amigos da União que deram aula que hoje a Ivanisa está aqui mas no curso da gente quem deu aula foi a Graça Xavier a gente tem contado com companheiros como Guilherme Boulos do MTST com a Raquel Rounik que foi relatora porque a gente acredita que justamente construindo pontes entre academia movimentos organizações da sociedade civil poder público e outros atores é que a gente consegue superar esse modelo que já se provou esgotado que já provou excludente então é esse o mote dessa discussão aqui hoje é esse o mote dos cidades do amanhã é um prazer estar aqui hoje perfeito Rodrigo obrigado aproveito também para fazer o agradecimento público por você ter proposto essa série enfim fazer a curadoria a coordenação tem sido muito importante para a gente abrigar esse conteúdo no nosso site antes de passar a palavra para o Joseph eu queria agradecer a audiência que a gente está tendo a gente está com quase 140 pessoas acompanhando o debate aqui pelo Zoom mas a audiência do YouTube queria marcar que a gente tem participante da Irlanda da Índia do Quênia de São Carlos que é no Brasil também aqui de São Paulo pessoal do movimento de moradia então muito obrigada fiquem à vontade para incluir os comentários perguntas e também contar sobre iniciativas que vocês conheçam que tenham a ver com o tema que estamos debatendo bom seguindo aqui com o nosso debate agora eu convido o Joseph a nos contar um pouco sobre a experiência de comunidade iniciativa de comunitárias em Freetown em Serra Leola e também falar um pouco da importância dessas iniciativas para a construção de cidades mais justas como a gente tem falado aqui Joseph você tem cinco minutinhos para apresentar para a gente por favor muito obrigado Bianca tudo bem para todos vocês e eu vou me começar a partir de onde parou o Rodrigo então evidentemente tem havido muitas ideias sobre planejamento de cidade moradia inclusiva mas quando a gente entra no contexto como em Freetown ou sobretudo na África subsaariana e América Latina nós vamos ver que algumas dessas ideias é muito difícil de implementar e falando sobre o contexto nós temos muitos desafios porque temos muita pobreza urbanização muito rápida temos políticas relacionadas à posse da terra que para as pessoas mais necessitadas não funciona então fundamentalmente a moradia liderada pela comunidade tem sido vista como uma resposta direta para essas realidades então em Freetown muito já tem sido feito em matéria de promover a moradia liderada pela comunidade especialmente de promover um princípio fundamental que foi implementado em Freetown com arquitetos sem fronteiras do Reino Unido arquitetos sem fronteiras da Inglaterra e que é um plano de área e esse um plano planejamento tem diferentes etapas temos a primeira forma mais básica é local ou seja planejamento do bairro sobretudo para o planejamento local e depois tem sido muito difícil para as autoridades e os governos entender e dar moradia para esse tipo de pessoas e por isso a gente então tem entrado em contato com com SFUK e então o que para promover princípios que possam nos levar para uma metodologia para garantir que tenhamos um modelo para os mais pobres e isso tem uma metodologia que utiliza um desenho e um planejamento diferente com baseado em oficinas com residentes da comunidade e seminários e o que queríamos ter porque nós queríamos ter um entendimento das necessidades e dinâmicas da comunidade antes para suportar para os membros da comunidade para entender qual é a necessidade e situação que eles estão para que a gente possa ter uma forma mais democrática de construção da cidade e essa metodologia aconteceu em diferentes níveis que incluiu reuniões com a comunidade e também com a cidade e a ideia era então que os residentes pudessem participar da discussão de fato o que que é a coisa mais importante para eles para moradia deles e trazer qual é a mudança que eles estavam precisando e qual é o tipo de futuro que eles precisavam então nós utilizamos esta abordagem e tem sido muito instrumental para promover moradia nessas comunidades porque tem sido tudo em torno de como a gente faz uma moradia acessível para estas pessoas e tem sido como como a gente destrava a criatividade nestas comunidades e também construir para que eles possam construir sua própria visão para que as famílias pobres possam ter uma moradia que cubra as necessidades específicas deles em matéria de qualidade etc e então queremos ajudar e também cobrir os sonhos ou seja como que a gente restaura a dignidade dessas famílias para que eles tenham essa sensação de identidade de de ou seja a moradia liderada pela comunidade tem sido mais baseada em ter para que os grupos de baixa receita possam possam poderem criar o tipo de moradia que é mais conveniente para elas e conversar com as autoridades para que isso seja possível obrigado muito obrigada joseph obrigada por respeitar o tempo inclusive bom agora eu vou passar a palavra para a supria para elas nos contar um pouco sobre as iniciativas comunitárias na tailândia que ela acompanha supria passa a palavra para você você também tem cinco minutos para apresentar para a gente obrigado todo mundo que está do outro lado do mundo por me convidar para compartilhar as experiências aqui na Tailândia a moradia baseada na comunidade na Tailândia tem sido liderada através de um programa de chamar-se COD que são organizações da comunidade e esse programa tem sido muito implementado desde 2000 e tem suportado mais de mais de 100 moradias em 370 cidades em todo o país mas colocando as pessoas no centro depois de vários anos de mostra temos mostrado que este programa tem empoderado as comunidades e quero mostrar algumas fotos para que vocês possam apreciar então a nível individual de comunidade tem havido uma transformação sobre infraestrutura de moradia que melhorava a vida das pessoas no bairro e os membros da comunidade podem decidir juntos se eles querem implementar esse upgrade da infraestrutura ou toda a comunidade ou toda a comunidade ou o lugar se for necessário e a construção também eles a comunidade podem decidir se eles mesmos querem construir essas moradias e depois tem avacete grupos temos dado a probabilidades e temos feito reuniões e criado ideias comunitárias para suportar as pessoas e além de moradia as comunidades começaram a se organizar nas cidades criarem redes através do programa de code e tem sido demonstrado que a solidariedade e o cuidado entre as pessoas aumentou e cresceu porque eles criaram essas redes para se suportar para demandar o direito à cidade e isso aqui especialmente durante a crise foi fundamental não somente durante o covid mas também em outras necessidades aqui nós vemos estas atividades começaram seus próprios sistemas para ajudar as pessoas com seus próprios fundos com suporte claro do governo tem havido várias atividades das redes em vários lugares no país em resposta ao covid-19 não somente ajuda imediata mas também começaram como hortas comunitárias e cozinhas comunitárias para ter essa segurança durante o lockdown e não somente foi para beneficiar os membros das redes mas todos os grupos vulneráveis desintetos na cidade e tem produzido que os produtos que eles plantavam passaram a ser também receita para essas comunidades e começaram a organizar feiras livres e alguns se conectaram também com outras lojas para vender seus produtos e tem havido e começaram a ter programas de reabilitação para melhorar iniciativas de qualidade de vida e a nível de cidade o que é muito importante para este movimento na Tailândia é que tem aumentado empoderamento e tem mudado a estrutura em silos do sistema para uma plataforma horizontal de desenvolvimento das cidades então a comunidade tem sido e tem ajudado a distribuição melhor dos recursos e na plataforma de Codê através do programa tem transformado a prática convencional e tem incluído todas as partes envolvidas especialmente também trabalhando com a prefeitura os donos da terra a sociedade civil para reconhecer cada parte especialmente as redes de comunidades e todos trabalharam juntos para construir um futuro e uma cidade mais justa neste aspecto podemos falar que o papel do programa código e a organização de comunidades são muito importantes porque melhorou a relação com o governo local e isso que eu tinha para falar que eu queria compartilhar para essa primeira rodada de perguntas perfeito muito obrigada obrigada também por ter feito no tempo bom eu queria reforçar o convite para vocês que estão nos acompanhando agradecendo em primeiro lugar a audiência nós temos mais de 140 pessoas acompanhando lembrando que vocês podem colocar cidade o país de onde vocês estão enviar também alguma iniciativa comunitária para habitação que vocês conheçam ou façam parte e claro enviar perguntas e comentários para os nossos panelistas bom agora seguindo com o debate eu vou convidar a Evanisa a nos contar um pouco sobre a importância das moderadias de iniciativa comunitárias aqui no Brasil Evanisa é com você você também tem cinco minutos obrigada Bianca é uma alegria estar aqui com tantos companheiros de luta de tanto tempo de tantos lugares e é importante a gente ter esses espaços de compartilhar as nossas experiências e pensar juntos para esse futuro aqui eu vou compartilhar com vocês uma das experiências que a União de Movimentos de Moradia de São Paulo e a União Nacional de Moradia Popular do Brasil tem trabalhado ao longo dos últimos 30 anos que é o processo de produção habitacional por autogestão eu vou compartilhar algumas fotos também só para ilustrar um pouco a nossa conversa mas a ideia sempre é que nesses processos a comunidade ela é a protagonista daquela solução de habitação ela é o ator principal ela que primeiro antes de qualquer coisa se organiza forma uma comunidade que vai batalhar primeiro pela terra pela conquistar um lugar que pode ser por meio de uma ocupação por meio de pressão ao poder público por meio de financiamentos em seguida todas as fases a produção da moradia são controladas pela comunidade sempre com o apoio de uma assessoria técnica de um grupo de assistência técnica a gente está falando por exemplo de a parte de elaboração do projeto licenciamento aprovações que são super burocráticas no Brasil imagino que os países também tem a sua burocracia a gestão da construção aquisição de materiais o controle da qualidade e principalmente a gestão dos recursos ficam na mão da comunidade que se organiza para fazer o melhor possível que presta contas tanto ao poder público mas primeiro para o próprio grupo e que fica muito claro que nesses processos a qualidade que é produzido ele tem uma é muito maior do que por exemplo pelas formas convencionais de produção pela iniciativa privada pelo poder público a gente dá um uso muito mais eficiente aos recursos públicos em geral as moradias tem um tamanho maior qualidade muito superior ao que se constrói no mercado né e tem mais que isso a apropriação de quem vai morar por aquilo que é produzido quem escolheu quem decidiu quem opinou quem participou de todo o processo é quem vai morar e ele portanto é o sujeito dessa ação né uma outra coisa importante nesses processos é o trabalho em mutirão mutirão é uma palavra indígena aqui no Brasil dos indígenas brasileiros né e quer dizer trabalho por ajuda a multa trabalho coletivo e esse é um dos valores importantes né da formação dessa comunidade então a gente fala que a gente não constrói só casa a gente constrói cidadania a gente não constrói só um conjunto habitacional a gente constrói comunidade nesse modelo a principal ferramenta é o fortalecimento da organização popular que vai servir para construir a moradia mas vai servir também para depois de construída esse lugar está organizado para enfrentar os demais desafios buscar os demais direitos ir atrás do direito então a educação a saúde ao transporte a cultura qualidade de vida né também é uma forma de potencializar as capacidades coletivas naquele lugar se eu tenho uma empresa que vem e constrói e vai embora não fica nada além da própria construção física mas se aquela comunidade se envolve na construção essa comunidade se empodera se fortalece e vai ter mais capacidade adquirida nela mesmo inclusive enfrentar e fazer a gestão junto ao poder público de outras lutas né e como eu falei resgatar valores da solidariedade valores da cooperação que são valores muito caros ao nosso povo para viabilizar essas práticas né é fundamental a construção de políticas públicas que contemplam essa forma de produção financiamento recursos públicos subsídios públicos para que sejam acessíveis para as famílias sem teto que mais precisam aquelas que são excluídas do mercado aquelas que não têm acesso a adquirir uma moradia com financiamento bancário que não estão nos mercados formais né que é com essas famílias que a gente precisa construir políticas públicas inclusivas políticas públicas que atendam a quem mais precisa e para isso o movimento faz processos de incidência junto ao poder público ou seja a gente vai lutar por recursos por terra por financiamento por programas para produzir moradia de qualidade inserida nas cidades nos melhores lugares da cidade dentro dos bairros né buscando combater a especulação imobiliária fazendo que os imóveis cumpram a função social da moradia para fazer a incidência a gente tanto participa de espaços institucionais como conferências conselhos onde a gente leva as nossas propostas aos governos mas também por meio da pressão das atividades de pressão aos margens acampamentos dos órgãos públicos então daqui a pouco no próximo bloco eu vou falar um pouco das ferramentas que a gente usa para isso mas eu entendo que o principal conceito aqui que a gente quer defender nessa discussão né é que as comunidades que são desde o começo construídas coletivamente elas se tornam né uma força ativa na cidade elas recriam tecido social e fortalecem essa cidade obrigada Ivanisa muito obrigada pela sua fala também por ter se mantido no tempo muito importante as questões que você traz bom agora para finalizar a nossa primeira parte do evento eu vou convidar a Bé para contar um pouco para a gente sobre a plataforma UrbanMond e falar também da importância de sistematizar essas diferentes iniciativas de Camino de Lead Housing Bé você tem cinco minutos também muito obrigado por me convidar aqui para conversar no meio desses líderes tão inspiradores tenho tenho trabalhado muito para promover a comunidade e se eu diria que você já me apresentou acho que às vezes a gente tem a impressão de que a comunidade liderada pela pela comunidade são experiências isoladas pelo mundo e a gente as vê um pouco como melhores práticas mas que não dá para replicar e temos temos que colocar essas comunidades juntas e que porque de fato é possível para criar estruturas de políticas que possam suportar e temos que mudar a mentalidade e alguns dos números já falam sobre as práticas participativas para mudar a mentalidade e permitir um ambiente para que a comunidade a moradia liderada pela comunidade possa crescer e temos que gerar dados e informações sobre moradia liderada pela comunidade é fundamental para levantar a questão para permitir de fato que as comunidades possam conversar entre elas e crescer para que essas demandas essas demandas para terra para os facilitadores financiamento para a moradia acesso para suporte técnico e sim talvez e outras ideias que queria compartilhar com vocês que a gente aprendeu os vírus viajam mas as ideias também viajam e uma das experiências que temos é disseminar o sistema de moradia especialmente nesse caso essas ideias têm viajado não tão somente para a América Latina mas do mundo e por isso é tão importante também documentar todas as experiências e criar quais foram as estruturas de políticas que fez isso tudo isso possível aqui um projeto nascido no Uruguai e tem se difundido pelo continente todo em diferentes regiões do mundo e a última coisa que queria compartilhar com vocês relacionado a tudo isso para o contexto de covid-19 é a ideia de que também é importante criar esse conhecimento compartilhado e todos esses dados sobre o potencial que tem a moradia liderada pela comunidade em diferentes áreas a gente ouviu falar de Italândia sobre a organização das comunidades dentro do contexto de covid-19 para resistir a crise se organizarem para criar alternativas e tem muitas outras histórias que a gente colheu nesse estudo no contexto do covid-19 com sobre suporte psicosocial então esses aqui seriam alguns dos exemplos que queria compartilhar com vocês e falar que eu acho que isso aqui seria uma esta aqui é uma iniciativa fantástica para criar espaços de conhecimento compartilhados entre países organizações e regiões para todos fazermos incidência para obter mais sucesso e é muito acho muito interessante a gente se juntar e fazermos tudo isso aqui junto compartilhando também documentação obrigado muito obrigada Bea bom agora a gente vai para a segunda etapa do nosso debate que nós vamos começar a ler as perguntas e comentários enviados por vocês reforço mais uma vez o convite para vocês encaminharem perguntas comentários ou contar sobre alguma iniciativa que vocês conheçam ou façam parte a primeira questão que a gente tem aqui foi enviada pela Melissa Quetúlio Navarra para a Supreia ela pergunta ela comenta parece que o sucesso da moradia de iniciativa popular na Tailândia depende de uma comunidade organizada e coesa como o governo lida e apoia as comunidades que não são tão organizadas conduzindo-as para que sejam moradias de iniciativa comunitária então Supreia qual que é esse desafio para as comunidades que não estão tão organizadas assim De fato através do programa que a gente falou depende das pessoas fazerem esse relacionamento e sobretudo as pessoas da comunidade se juntam entre elas e construem um reconhecimento primeiro entre a comunidade e daí eles começam a fazer atividades para mobilizar as comunidades e as e as organizações e vai começar a fazer o mapeamento da comunidade como parte de construir de fato uma organização de comunidade forte não é que as pessoas no começo nunca estão organizadas nunca estão organizadas algumas comunidades demoraram até mais de 10 anos para se organizarem e de fato se auto-organizar tem uma questão para o Joseph você pode falar um pouco mais sobre a importância da participação das comunidades essa questão dos processos participativos apareceu em muitas falas de vocês mas eu queria pedir para o Joseph reforçar a importância dessa participação na construção dos planos de bairros em Freetown em Serra Leoa você já comentou um pouco com a gente como tem se dado esse processo mas a gente gostaria que você aprofundasse um pouco nessa questão da participação das comunidades na construção dos planos muito obrigado desculpem que vou ter que mostrar esse slide agora para demonstrar para vocês o que quis dizer com isso esse aqui esse plano o CAAP teve que passar por um processo e o processo foi muito mais interativo e muito participativo para dar aos moradores uma oportunidade de se expressar para serem parte do processo e explicar o que é exatamente o que eles precisavam então eu falei que a metodologia a CAAP passou por como por etapas que aqui indica sobre as pessoas se juntavam como o que eles queriam como pessoas como famílias e conversando com a gente com os pesquisadores indicando o que que eles estão pensando sobre a sua comunidade que tipo de ações eles queriam ver na sua comunidade que tipo de mudança como participar dessa mudança e como isso se conecta com o resto da comunidade e depois teve reuniões que juntou várias pessoas da comunidade para atrair toda a comunidade para depois como a sua comunidade poderia se relacionar com o resto da cidade como poderíamos fazer a comunidade um lugar melhor para que para que fosse relevante para a cidade e para que a cidade seja construída para que seja melhor para essa comunidade também e como essas ações e essas decisões poderiam influenciar a política e o planejamento para essa área e cada um desses etapas passaram reconhecimento do problema e pensando sobre as melhores formas e estratégias e ações seriam necessárias para desenvolver essa mudança então aqui nós podemos ver que de fato nós já temos toda a escala com muitas ações que entraram no processo e sobretudo em matéria de estabelecer o que que é que é mais importante para as pessoas o tipo de espaço físico de leal de materiais que eles acham que é importante para eles e as coisas que eles acham que de fato são mais importantes para eles e isso permitiu aos moradores compartilhar e falar sobre como são as condições de espaços comuns também e compartilhar suas ideias do que que deveriam ser esses espaços comuns da comunidade e tivemos discussões sobre os desafios e oportunidades que teriam para implementar essa mudança e isso juntamos a comunidade também com outros atores para uma oportunidade dar uma oportunidade para a comunidade para compartilhar seu entendimento de qual era a situação para que a fritão trabalhe mais também para eles para que a fritão fosse mais inclusiva socialmente justa e quais eram as aspirações dentro dessas favelas ou assentamentos informais então tinha discussão sobre desafios e oportunidades para trazer uma cidade mais socialmente mais justa e tudo isso nos levou a colocar ideias sobre a comunidade a cidade e tudo isso foi consolidado e isso nos deu um pensamento integrado sobre as diferentes opções se a comunidade tem que ser melhorada qual seria o tipo de moradia de organizações que deveríamos ter para desenvolvimento desse lugar que tipo de infraestrutura precisamos colocar quais os subsídios que tínhamos que entregar quais eram os princípios que tínhamos que nos basear e quais são as opções que a gente poderia optar para programação e para intervenções nesses espaços por parte também das autoridades tudo isso foi parte do processo CAAP e isso foi sobretudo liderado por aqueles que seriam afetados pelo planejamento mas destacou também a criatividade dos moradores locais para apresentar soluções para seu problema e como podemos ver aqui temos aqui três diferentes layouts que de fato destacam alguma desses pensamentos coletivos que as comunidades decidiram obrigado muito obrigada Joseph é muito interessante ver o quanto a participação das pessoas que moram no local faz toda a diferença para a qualidade para entender as necessidades bom eu queria ler aqui um comentário que nós recebemos da Paula Sevilha Nunes ela fala que a discussão está sendo maravilhosa e os exemplos inspiradores eu esperava que vocês pudessem elaborar sobre como gerenciar a oposição potencial de grupos poderosos nas cidades que podem fazer lobby contra as políticas que apoiam iniciativas de moradia comunitária então a gente está falando aqui de um aspecto político que pode eventualmente prejudicar o interesse comunitário por interesses particulares aí eu não sei quem de vocês que gostaria de responder essa questão ela não foi especificamente direcionada para alguém mas a Evanisa você quer falar pode falar falar sim Bianca nós estamos aqui em São Paulo justamente vivendo este momento o setor imobiliário que já tem tido lucros mesmo durante a pandemia tem tido lucros exorbitantes o número de lançamentos imobiliários a preços altíssimos ainda quer mais ainda quer derrubar as poucas ferramentas que nós temos para garantir terra e recursos da moradia popular então todo o tempo é essa tensão do mercado imobiliário do setor empresarial do setor dos investidores da moradia que inclusive não são só empresas construtoras mas fundos imobiliários inclusive no mercado internacional que pressionam para que pedaços cada vez mais pedaços de cidade sejam dados de graça para seus empreendimentos e fazendo que a expulsão da população mais pobre seja cada vez mais longe então o movimento popular faz além da luta para conquistar recursos como eu expliquei anteriormente mas também faz uma luta por políticas urbanas que garantam a permanência da população nos lugares da cidade aonde tem infraestrutura aonde tem emprego aonde tem oportunidades acho que é uma luta tão importante quanto a luta pela construção de moradias porque uma casa com a outra uma se relaciona com a outra na medida que a gente quer uma cidade mais misturada que tem espaço para todos e todas perfeito organiza obrigada bom a gente tem mais uma questão que acredito que esteja relacionada com o que a Supri trouxe aqui como exemplo que é do Jaganata Venkatamariah eu peço desculpa por não pronunciar corretamente enfim esse é o desafio de fazer um evento com tantos com participação de pessoas de tantos países mas ele pergunta a Supri se foi feita alguma validação ou verificação na engenharia ecológica para gestão da água energia e resíduos nessas moradias e ele dá alguns exemplos né usinas de biogás para tratar resíduos de cozinha e gado por exemplo se existe algum modelo de trabalho nesse sentido e ele pede também se tiver ele ou elas pede se tiver algum artigo para você compartilhar o link Durante o processo de construção de moradia a comunidade entendeu que a comissão estava muito ruim em matéria de manujeria de resíduos então pediram ajuda de colegas e arquitetos e membros de institutos de educação para instalar um sistema de sanidade e no processo de construção e o novo projeto agora sim ele tem tido bem preparado com com esse sistema bom estão chegando mais questões acho que essa questão bem importante aqui uma participante da Filipinas ela diz que observa lá que as mulheres são as mais ativas na organização em torno dessas questões de moradia e acesso a recursos quais são então os papéis dos homens nessas situações eu acho que é uma questão aberta para para qualquer um responder talvez a Bé nessa sistematização que ela acompanha de iniciativa de diversos lugares talvez ela pudesse falar um pouco dessa questão de gênero na luta por moradia sim obrigado uma muito boa pergunta eu acho que o princípio básico é simplesmente construir baseado com aquilo que está ali o que as pessoas que estão lá e como funciona a sociedade a nível de comunidade então um dos princípios básicos na Ásia e também na África sobre a comunidade liderada pela comunidade são baseados em grupos que fazem economias e poupança mas algumas pessoas em alguns países são muito liderados muito pelas mulheres e são as pessoas que se juntam normalmente para fazer alguma economia entre elas então a moradia baseada na comunidade se baseia no que já existe lá e coloca em escala o que já existe lá e eu acho então que um dos motivos pelo qual as mulheres são as mais presentes no exemplo é porque são aquelas que de fato normalmente estão mais preocupadas com o tema da moradia de cuidar da família então são as mais vulneráveis também nesse sentido em matéria da sua casa então não sei que eu vejo a Supreya que quer falar também sim sim claro eu concordo contigo de que de fato nós não somos participantes muito ativas no processo mas os homens também contribuem com a parte de construção e na Tailândia como eu falei eles formam tipo trabalhadores e também treinam os grupos na comunidade para fazer o trabalho então eu acho que eles também tem um grande papel nisso daqui e é muito importante também fazer toda a parte de monitoramento de construção da casa por eles mesmos e então isso aí é muito econômico e na construção quando as pessoas participam no processo de construção em qualquer etapa inclusive quando pedem material fazem monitoramento do trabalho ou construem com suas próprias mãos o Benedito Barbosa da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo ele fala que uma questão central enfrentada aqui no Brasil é a criminalização das lutas e das lideranças que fazem a luta e ele pergunta como vocês enfrentam os processos de criminalização enfim se isso acontece também em outros países então talvez a Evanisa poderia comentar um pouco e se vocês que estão em outros países tiverem também experiências de criminalização de movimentos sociais na luta por moradia também seria importante ouvir isso que o Dito comenta é uma questão que a gente tem visto ao longo do tempo mas piorado bastante na atual conjuntura brasileira de um governo extremamente autoritário um governo que quer tipificar como terrorismo qualquer ação de organização popular de pressão às políticas públicas de ocupação de áreas que não com defunção social então a organização do movimento tem também se preparado para enfrentar essas situações porque elas acabam minando a capacidade de organização do movimento a capacidade de multiplicação de ações para nós é um tema muito importante neste momento no Brasil com certeza mas a gente gostaria de ouvir como é que os outros países já enfrentaram situações como essa não sei se alguém gostaria de relatar alguma situação relacionada com esse processo de criminalização em outros países mas se não a gente também pode passar para outras questões nós estamos ainda temos 25 minutos de evento e temos várias questões aqui também que o público enviou aliás mais uma vez agradeço a participação de todo mundo bom então vou seguir para uma outra uma outra questão no contexto de seus respectivos países de que forma as abordagens lideradas por comunidades contribuem para a sustentabilidade e a acessibilidade das soluções habitacionais eu acho que essa questão é ampla ela já foi tocada de alguma maneira mas eu acho que esse aspecto da sustentabilidade poderia ser abordado não sei se a Béa ou o Joseph Alexandre querem comentar Rodrigo na verdade eu vou abusar aqui e voltar um pouco na questão anterior que eu acho que ela oferece um link bom que a gente não pode perder que é a questão que o Dito levanta sobre a criminalização dos movimentos de moradia aqui no Brasil que eu acredito que está ligada com uma questão maior que é a legitimidade social das lutas por moradia dentro das nossas sociedades e aí a legitimidade social não só das lutas por moradia quando a gente pensa especificamente aquele processo político encampado por movimentos mas a própria legitimidade social da moradia da ideia de morar da política para moradia das políticas habitacionais que muitas vezes são encaradas como subsidiárias ou uma política habitacional que é enfocada somente a setores que não conseguem ingressar no mercado garantir suas necessidades a partir do mercado então enfoca a política habitacional nessa população e a priorização é importante com certeza mas é como a gente entende a questão da moradia como uma questão social não é à toa que o direito à moradia é um direito social é um direito humano e dentro dos direitos humanos a gente sabe que tem direitos civis e políticos direitos sociais econômicos e culturais não é à toa que o direito à moradia é um direito social porque é um direito que ele só pode ser resolvido socialmente e coletivamente e para isso a gente precisa reconstruir a noção de moradia como uma questão coletiva e socialmente eu digo isso bastante a partir aqui da noção do Brasil mas eu acredito que em alguma medida isso também dialogue com outras realidades e com outros países também em que a gente tem não só uma classe baixa mas às vezes uma classe média uma classe média alta que não se enxerga como sujeitos ou beneficiários de uma política de moradia porque acha que pagando a sua prestação da sua casa está ela própria resolvendo quando na verdade o próprio esquema de financiamento que muitas vezes estrangula o orçamento familiar dessas famílias é uma decisão política sobre moradia então o que eu quero dizer com isso é que precisamos construir dentro da sociedade uma noção de que todos nós independentemente ou não tão independentemente mas em diferentes situações econômicas sociais de vulnerabilidade estamos juntos na construção da moradia enquanto um bem coletivo enquanto uma demanda coletiva então precisamos reconstruir na esfera social essa ideia e aí por isso com isso garantir legitimidade para que mais e mais políticas como as políticas de moradia de iniciativa comunitária ganhem força e aí com isso a gente consegue por exemplo contrapor a interesses econômicos que muitas vezes querem manter que políticas sejam produzidas unicamente através do mercado individualmente então quando você constrói essa legitimidade social você avança nisso e você consegue diminuir também a criminalização dos movimentos Perfeito Rodrigo Bom aqui a gente tem uma questão voltando a fala do Joseph a pessoa que enviou a questão parabeniza pelo trabalho e pergunta como essa iniciativa foi recebida pelo governo e pelos ministérios relevantes os planos e projetos feitos pelas comunidades serão convertidos em programas projetos e terão orçamentos governamentais? Sim acho que eu respondi já a essa pergunta mas então para para a generalidade sim tem havido muita luta inicialmente quando a gente apresentou e propôs o plano de ação comunitária e os princípios diretrizes para garantir que as comunidades possam ser melhor atendidas e como nos últimos anos temos sim recebido bastante suporte porque parece que o o prefeito tem a intenção de melhorar e o problema é como continuar porque não tem havido nenhum plano nesse nível da comunidade e de bairro para direcionar o processo de agora em diante e tenho mostrado se a prefeita desculpa tem conversado conosco e com várias ONGs para exatamente exportar essas ideias para outras comunidades e também saber quais ações poderiam atender os problemas que a gente destacou no nosso plano e isso já foi feito para duas comunidades outras comunidades e a gente e os e várias outras ONGs também estão mostrando bastante interesse em desenvolver isso daqui já não tanto o governo nacional eles mas o que estamos vendo que a política da terra tem sido revisada e o nível de comunidade está sendo toda revisada e revisando a política de moradia que está muito antiga também e também muitos dos princípios e prioridades que a gente identificou serão consideradas para o planejamento e programas futuros muito obrigada Joseph chegaram algumas questões que eu vou tentar agrupar eu acho que a Evanisa poderia responder porque elas se relacionam com o marco legal né então a Miriam está falando um pouco aqui parece que o cooperativismo seria uma estratégia interessante para fortalecer iniciativas coletivas e a Mariange ela pergunta como se efetiva um direito à terra no Brasil já foi comprovada a capacidade e a qualidade dos planos populares eu peço desculpas acho que agora tem um barulho da rua aqui de casa enfim espero que não esteja atrapalhando tanto vocês voltando e tem uma questão também foi mencionado que os marcos legais são realmente importantes especialmente quando se trata de implementar novos modelos ou para introduzir e legitimar a propriedade coletiva de terras por exemplo como os projetos desenvolveram a rede de apoio e assessoria jurídica necessária para superar esses obstáculos jurídicos e criar precedentes que apoiem a habitação de iniciativa comunitária então acho que a Evanisa poderia começar falando um pouco desse trabalho que o movimento de moradia tem feito para construir um marco legal que está relacionado com essa propriedade coletiva e se mais alguém quiser comentar um pouco também como se formou esse apoio jurídico para superar os eventuais obstáculos em outros países também seria muito interessante é muito interessante é muito triste ver que na nossa sociedade e quase todos os países os marcos legais para transferência de recursos públicos para os privados estão sempre muito bem acabados muito bem feitos não há questionamentos então os sistemas de licitação de lucro de como é que se apropriam desses recursos mas quando você fala de recursos públicos para a comunidade responder as suas próprias necessidades e responder a direitos que estão sendo negados pelo poder público sempre há um monte de obstáculos a União trabalha com isso há 30 anos e há 30 anos a gente tem que responder para governos mais autoritários para ministério público para o judiciário porque é que nós temos direito e exigimos esse direito a acessar recursos públicos acessar a terra para fazer cumprir um direito que não está sendo realizado então nesse sentido depois de muita briga de muita criminalização também porque muitas vezes a gente é chamado a responder judicialmente sobre a utilização desses recursos apesar de ter cumprido todas as normas existentes a gente entendeu que era importante ter um marco legal específico para essa prática que ela já existe há tanto tempo mas que não está totalmente respaldada pela legislação e sempre tem uma brecha para ser questionada a gente está seguindo também a inspiração de países como o Uruguai que já tem sua lei de habitação há mais de 50 anos onde está prevista a participação de associações de cooperativas principalmente o movimento popular na Argentina também tem feito uma luta para aprovação de um marco legal e alguns países da América Central aqui vi a Béia falando do pessoal da Unente também conseguiram aprovar marcos legais como o El Salvador lei de habitação com a participação da comunidade basicamente é regulamentar esse conceito e esse entendimento de que sim existem formas comunitárias de se relacionar com os recursos públicos para que sejam apropriados pela comunidade existem formas de posse de propriedade coletiva que pode ser implementada tanto da terra quanto do próprio conjunto das próprias moradias e pensando isso no âmbito urbano e no âmbito rural também também no campo existem formas coletivas de apropriação da terra que muitas vezes não estão reconhecidas então a gente está fazendo uma iniciativa que é a construção de um projeto de lei para ser apresentado no Congresso Nacional a Constituição Brasileira permite que organizações sociais apresentem projetos de lei e com o apoio de muito mobilizando muitas organizações a gente quer discutir com o Parlamento Brasileiro de formatar uma ação que deixe mais claro e que dê mais respaldo a essas ações que as comunidades já fazem há tanto tempo muitas vezes sem apoio no poder público mas que quando o poder público decide apoiar ele também tenha respaldo para fazê-lo sem ser depois questionado legalmente por isso então um pouquinho desse momento da nossa história que a gente está construindo agora Muito obrigada Evanisa Bea não sei se você gostaria de comentar dentre as iniciativas que vocês acompanham e sistematizam na plataforma Urbimonde se tem alguma questão que esteja relacionada com essa necessidade de assessoria jurídica para lidar com legislações que não contemplam essa questão coletiva enfim seja de propriedade coletiva ou mesmo que enfrente alguma barreira relacionada à legislação ou essa parte jurídica não sei se tem algum caso mas enfim tem muito claro sim eu acho que uma das coisas pelas quais a gente luta uma das melhores formas é mostrar o que está sendo feito em outros países e uma das formas de fazer isso é onde a comunidade tem desenvolvido várias coisas mas uma seria fazer aprendizagem entre pares também entre autoridades locais funcionários públicos como exemplo na África por exemplo tivemos experiências onde uma federação levaria a autoridade para um outro país para ver as experiências do outro país e explicar para ele como implementar coisas que são diferentes e que também são de interesses também dessa autoridade local e às vezes uma coisa seria às vezes as pessoas não sabem não conhecem como que tem de fato direito e qual é a forma legal para ter acesso a seus direitos e às vezes não tem suporte público e não tem um posicionamento forte para levar para frente a iniciativa pública mas mostrar não somente os exemplos mas também mostrar quais são os caminhos para chegar e saber como que as autoridades se falem entre elas também acredito que tenha sido da Carmen, do Brasil, como mudar a política pública habitacional na questão do poder público para abraçar projetos sustentáveis, favorecendo assim o meio ambiente e as famílias. Aí eu acho que linka também com a questão da sustentabilidade que não foi respondida anteriormente, acho que o Alex gostaria de comentar também, e falar de exemplos em várias partes do mundo. Muito obrigado, eu queria simplesmente voltar a essa questão de sustentabilidade, mas também algumas coisas que a gente viu em vários outros exemplos, como a moradia liderada pela comunidade tem sido vista como uma solução interina, como um meio para resolver um conflito em curto prazo, ou lidar com um tema sobre mitigação em forma muito localizada. E eu acho que em certas abordagens tem sido difícil para manter essas experiências com o passar do tempo e não ser deixar que sejam absorvidas pelos interesses constantes para transformar esse espaço em um novo mercado aberto, ou individualizar a propriedade. Então, muitos processos coletivos têm sido simplesmente uma etapa, ou um processo útil para voltar a trazer esse espaço para o mercado aberto. E isso tem sido um grande desafio para a moradia liderada pela comunidade, para tentar manter essa condição de coletividade e manter essa função social da propriedade com o passar do tempo. Então, eu acho que essa é uma ameaça constante. E a forma de tentar lidar com essas coisas que a gente tem visto, algumas coisas, eu acho que Joseph também falou um pouquinho sobre o estabelecimento de uma plataforma de aprendizagem constante que você tem em uma... que você tem em Freitam. Uma aliança da cidade para poder manter esse momento social e político que estão por trás dessas ideias para continuar a colocar a pressão necessária para manter essas iniciativas e institucionalizar tudo isso. E isso aqui é algumas das perguntas que nós vemos no Q&A para tentar destravar essas assimetrias de poder. E isso requer uma mudança de mentalidade, de que a iniciar esse tipo de... essa mentalidade não seja... nós fazemos 90% do negócio como sempre, e 2% ou 3% a gente faz, 2% ou 3% como liderado pela comunidade. E isso vai perpetuar a mesma estrutura que Rodrigo falou. E é fundamental, de fato, poder mudar essa tática. Maravilha, Alexandre. Muito obrigada. Eu vou passar de novo a palavra para você, porque, bom, a gente já está nos 5 minutos finais do evento, e eu gostaria de pedir para você encerrar a nossa conversa contando um pouco sobre os próximos passos dessa articulação de organizações que trabalham com o Community Leader House. E, enfim, para a gente saber também como serão as próximas etapas e quem está acompanhando continuar podendo acompanhar. Muito obrigado. É fantástico ainda ter mais de 100 pessoas ainda ligadas com a gente. Isso mostra que, de fato, tem muita demanda e muito interesse para continuar essa conversa. Isso é fantástico. Então, eu acho que isso aqui é parte de uma conversa constante e que a gente quer continuar a ter nessa área. E, simplesmente, compartilhar. Acabei, estive com alguns grupos em setembro e tenho trabalhado com colegas para promover pesquisa, troca de informações e dar, e fazer incidências sobre a agenda de justiça habitacional. E a gente está implementando atividades de forma colaborativa, seja com parceiros com movimentos sociais e também outros movimentos com o Habitat International Coalition. Eu tenho visto várias pessoas aqui de outros movimentos, de várias outras plataformas da Polis, que é o Rodrigo, e pelo Direito à Cidade. E queremos avançar essa agenda de forma colaborativa para nós desenharmos os nossos objetivos e promover esse tipo de conversa. Então, eu acho que isso aqui fala para esforços constantes e também outros trabalhos que têm sido feitos antes são muito importantes. E tem havido duas publicações sobre urbanização, que temos um jornal dedicado para publicar os trabalhos de ativistas e recursos de academia. E também David Sattler tem feito um pedido para as Nações Unidas, onde ele tem havido um relatório sobre repensar as políticas de moradia, que eu acho que é uma contribuição muito grande para essa área, outro recurso que está muito útil no grupo. Então, eu acho que o nosso trabalho, no contexto de moradia liderada pela comunidade, que é uma das agendas, a gente precisa trabalhar mais nessa área, a gente precisa entrar mais nessa conversa para sistematizar as instituições que permitem ou atrapalham a moradia liderada pela comunidade. e a gente precisa ter as evidências das possibilidades e táticas que a gente utilizou para poder resolver. E essa é a agenda que a gente está montando aqui, tentando promover. A gente espera poder continuar e ter mais trabalho nessa área e envolver todos vocês neste evento para continuar a estar com a gente e compartilhar experiências e atuando juntos para promover para que a moradia liderada pela comunidade seja uma realidade e que poder criar cidades que sejam mais justas para todos. Isso seria a agenda geral que a gente está tentando promover a partir daqui. E aí devolvo a palavra para a Bianca. Obrigada, Alexandre. Bom, a gente está chegando a um minuto final do evento. Eu gostaria de agradecer quem acompanhou a gente até agora. A gente teve uma audiência muito bacana. Mostra que o tema realmente é muito relevante. A gente reuniu pessoas de diversos continentes nessa conversa. Então, mais uma vez, eu reforço o convite para vocês acompanharem a série Cidade do Amanhã no site do diplomatique.org.br. Tem alguns textos que estão em inglês e espanhol. Então, para quem não fala português, é possível acompanhar alguma coisa. Agradecer aos nossos panelistas que estiveram com a gente, compartilharam suas experiências e trocaram esse conhecimento. E reforço esse final que eu acho que nós estamos vivendo um momento tão difícil, especialmente aqui no Brasil. E ter um evento como esse que mostra possibilidades, construção de caminho, respeito à coletividade, essa ênfase na solidariedade, eu acho que deixa a gente um pouco mais animada e esperançosa. Então, eu espero que essa mensagem tenha chegado a todos vocês dessa forma. Mais uma vez, muito obrigada. E seguimos em contato. Espero que a rede se fortaleça e todos e todas continuem se comunicando e trocando essas experiências. Muito obrigada. 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 Obrigada.